No ar, Casa Ideal e o programa de hoje, gente, foi feito pra você com muito carinho. Você é dona de casa, você é empresário, você é industrial, você é professor, homem, mulher, criança, artista, porque hoje nós vamos falar de cor. Olha que tema bacana. É um tema, como o programa diz, é um tema ideal, é um tema inspirador e é um tema imperdível. Porque a cor, gente, a cor tá presente em todos os momentos da nossa vida, com todos os seus efeitos, com todas as suas influências, com todos os seus significados. A cor, ela tá presente no marketing, ela tá presente na decoração, ela tá presente na terapia das pessoas, ela tá presente nas estações do ano, ela tá presente na cultura. O que seria da vida sem cor? Cor, né? Como os ditados mesmo já dizem. Você tá tão sem cor hoje, isso quer dizer o quê? Que você tá sem vida, que você tá pálido, então você ficou corado, quer dizer, a cor tá em tudo. Então, já começa o programa Casa Ideal de hoje, compartilhando com vocês a palavra acordar. Se você pegar essa palavra acordar e inverter as letras e as sílabas, você vai ter o quê? Dar cor a. Ou dar a cor. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa acordar. E uma maneira de fazer isso é através das cores. Colocando cor a seu ambiente, por exemplo. Por quê? Porque só com isso, com essa maneira simples, essa maneira básica, podemos dizer até assim, você já consegue mudar um monte de coisa na sua vida. Então, com as cores, a gente consegue mudar, por exemplo, os comportamentos. Pra isso tem o quê? A cromoterapia, que através da frequência das cores, porque toda cor, como tudo no mundo, é energia. Através da frequência das cores, você consegue interferir no estado de humor da pessoa. Pra cima, pra baixo, mais alegre ou não. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Através do marketing, gente, cada cor, ela tem uma influência no comportamento das pessoas. Então, dentro da psicologia, existe a psicologia das cores. Isso quer dizer o quê? Que conforme a cor que você pode colocar num anúncio, ou então num estabelecimento, através do visual merchandising, ou através de uma vitrine, ou através de uma logomarca, você consegue fazer o quê? Fazer com que o consumidor tenha um determinado comportamento. Por exemplo, não é à toa que algumas marcas conhecidas, por exemplo, de alimentos, usam o vermelho e o amarelo. Por quê? Porque um chama a atenção e o outro estimula o apetite. Então, isso tem tudo a ver com o comportamento do consumidor. Por que as campanhas de liquidação, de campanhas de preço off, elas são em vermelho? Também pra chamar a atenção. Por que as coisas relacionadas à saúde são em verde? Porque tem todo esse estudo de psicologia das cores envolvidos nisso. Então, o verde tranquiliza, o verde lembra a natureza, o verde lembra a saúde. Porque tudo relacionado à paz, à espiritualidade, tem branco, tem lilás. E assim vai. Aquilo que é relacionado a frio tem azul. E aí vai. E assim tudo se faz. As cores, elas são infinitas, mas elas todas são sequência das cores primárias, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma. E assim também na decoração, essas cores também têm a sua influência. Como? Elas influenciam no estilo da decoração, porque elas lembram determinadas décadas, ou elas lembram vanguarda. Elas influenciam daí no comportamento de quem vai usar aquele ambiente. Nos filmes. Os filmes, eles têm toda uma escala cromática de cor estudada. É, por exemplo, quem viu as aventuras de Pi? Ele é toda para uma tonalidade, para o laranja, para o amarelo, para o fogo, para o dourado. Quem viu o avatar? O avatar é todo em tons de azul e seus derivados. A era do gelo. Rio, rio é todo colorido. Lembra o tropicalismo do Brasil. E assim, as cores têm a influência em todos os aspectos da vida do ser humano. E através delas, gente, a gente pode fazer muita coisa. Então, vamos começar definindo cor. Através dessas imagens, a gente vai conversando e definindo o que é cor e como usá-las. Cor é a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos olhos. A cor branca, por exemplo, ela representa a união de todas as cores. Das sete cores do espectro, que é uma maneira de medir. Que é o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul e violeta. E as demais cores, elas acabam sendo variação das cores secundárias, terciárias. E aí vai que a composição, a união de quantidade dessas outras cores, definindo uma terceira, uma quarta cor. E depois dessas imagens inspiradoras, que já colocaram a gente na vibração dessas cores primárias, nós vamos fazer um passeio por cada uma delas, daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores. Te espero. Revele mais, pagando muito menos. A SH Marabá está com promoção incrível para você guardar seus momentos mais felizes. Revele 50 fotos, 10 por 15 e pague apenas R$ 14,99. Não perca essa chance. São 50 fotos por apenas R$ 14,99. Tenha nas mãos suas melhores lembranças. SH Marabá Foto e Presentes, em Arapongas, na Rua Condor, 1.286. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias. Executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peço uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico. Rua Saíra Ouro, 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Palat, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja, que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palat, Avenida Gaturamo, 455, fone 43-3152-4565. O paisagismo interage no estilo e beleza de sua casa. Aqui no Jardins e Gramado e Santos, você encontra uma diversidade de plantas ornamentais, árvores frutíferas, gramas, forrações, terra, adubos, pedras, vasos e muitas mudas para seu jardim. Torne seu jardim um lugar belo, onde você fique em contato com a natureza. Desfrute seus momentos de lazer e relaxamento. Venha nos conhecer e fazer um orçamento. Temos certeza de poder corresponder às suas vontades. E de volta ao nosso Casa Ideal de hoje, falando das cores. Já conversamos no primeiro bloco sobre a influência delas na decoração, no marketing, sua influência dela no comportamento humano, na terapia, na cultura, no cinema, nas artes e aí vai. E falamos sobre o quanto cada cor varia a partir das cores primárias. E aí vamos a cada uma delas. Falando nas cores primárias, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, Deixo aqui algumas informações até estatísticas sobre a influência dessas cores no comportamento e no marketing. 84,7% dos consumidores acham que a cor é mais importante que muitos outros fatores ao escolher um produto. 93%, 93% das pessoas observam o aspecto visual para comprar. 6% olham a textura e 1% decide pelo som, pelo cheiro. As pessoas são muito mais visuais do que nos outros sentidos. 80% das pessoas acreditam que as cores aumentam o reconhecimento de uma marca. As pessoas fazem um julgamento subconsciente sobre um ambiente ou produto dentro de 90 segundos, após a visualização inicial desse ambiente. Em torno de 62% e 90% dessa avaliação é baseada somente nas cores. Anúncios em cores são vistos 42% mais frequentemente que os mesmos anúncios em branco e preto. cores podem melhorar em 73% a compreensão, entre 55% e 68% o aprendizado e em 40% a leitura. Olha só a dica aos professores. 2 de 3 consumidores não comprarão um grande produto desejado se esse não estiver em sua cor favorita. Pode ser um objeto, pode ser um imóvel, pode ser até mesmo um alimento ou até uma roupa, alguma coisa de outro gênero. Você sabia que a cor azul é a favorita entre os homens? 57% deles e 35% das mulheres também tem o azul como sua cor favorita. Designers, artistas podem aplicar o conceito da roda de cores para criar paletas bem diversificadas para seus projetos. Professores podem fazer o bom uso das cores em suas lições para melhorar o aprendizado de seus alunos, assim como os pais e as mães aos seus filhos. O pessoal do marketing, então, pode explorar as cores para transparecer os principais valores de um determinado produto e, assim, atingir o seu público-alvo. Empresas podem utilizar o significado das cores para se comunicar melhor com seus clientes. E todos nós podemos entender melhor a psicologia das cores no nosso dia a dia. As cores possuem diversos efeitos sobre os consumidores. Algumas estimulam áreas do cérebro, as quais podem promover excitação ou tranquilidade. Sabendo disso, é que as grandes marcas são facilmente capazes de influenciar seu público-alvo, simplesmente combinando cores. Imagine a combinação certa de cores associada à personalidade de um usuário, associada à influência emocional que esse usuário quer ter num ambiente de casa ou de escritório ou num ambiente comercial. As cores desempenham um papel importante na nossa percepção visual, uma vez que influencia nossas reações sobre o mundo que nos rodeiam. O vermelho, a mais quente e mais dinâmica cor. Ativa, apaixona e emociona. Estimula energia e pode aumentar a pressão sanguínea, a respiração, as batidas do coração e o pulso. Incentiva ações e a confiança. Aumenta a paixão e a intensidade. Fornece um sentimento de proteção do medo e ansiedade. Usada em restaurantes para estimular o apetite, cria um senso de urgência, por exemplo, em anúncios. Frequentemente utilizada em liquidações, ela atrai compradores impulsivos. Na decoração, muita atenção em seu uso, pois pode ser uma cor muito energética e vibrante. Pode provocar excitação e nervosismo, quando aparece em excesso nos ambientes. Em pequenas doses, traz ao ambiente um ar de glamour e até exótico. Em demasia, não deve ser usada. Em cromoterapia, ela é muito indicada para pessoas tímidas e retraídas, porque estimula a atividade mental e quebra barreiras. Revigora a coragem e a força de vontade. No Feng Shui, essa técnica que nós já falamos aqui no nosso Casa Ideal, aliás, quem perdeu, procura a gente no YouTube, que nós estamos falando tudo sobre essa arte milenar chinesa de harmonização dos ambientes. Essa cor vermelha, ela ativa e estimula as áreas do relacionamento afetivo, sucesso, autoestima, fama e prosperidade. No quarto do casal, ativa a sexualidade. Na sala ou cozinha, estimula o apetite e a fala. Agora, em excesso, provoca brigas, confusões, explosão de humor. O amarelo, essa cor tão vibrante, às vezes ela é pouco usada na decoração, porque as pessoas não sabem compor direito. Mas dá para usar sim. Aliás, foi tema, por exemplo, dos últimos meses, por causa da Copa do Mundo. Então, o amarelo, além de ser o mais brilhante, mais energizante entre as cores quentes, ele é feliz, acolhedor e estimulante. Torna as pessoas mais falantes. Olha uma dica de que tipo de ambiente usar. No ambiente em que as pessoas precisam ter mais energia para falar. Estimula o otimismo e a esperança. Também ajuda a concentrar a atenção e estimular o intelecto. Usado para aprender a atenção nas vitrines das lojas. Olha que dica legal para vitrinismo. Mostra clareza. É boa cor para detalhes importantes que queiram chamar a atenção. Por exemplo, lembretes de cautelas e de cuidado. Na decoração, é muito usada para esquentar as áreas escuras e para dar mais iluminação. Fica, então, mais essa dica de como usar na decoração. Em pequenas doses, em ambientes onde você quer provocar mais iluminação e mais vibração. Em pisos, provoca a sensação de avanço. Em grandes áreas e superfícies, pode incomodar por causa da incidência da luz. Na cromoterapia, é uma cor que atua diretamente sobre o mental. É animador, inspirador e estimula o raciocínio. Ajuda no autocontrole, fortalece os ouvidos e os olhos. Vista um amarelo e sinta a diferença no teu dia. No Feng Shui, é a cor da luz. Estimula a comunicação, atividades mentais e abre o apetite. Deve ser usado no quarto de estudos ou no quarto de criança. Na cozinha, em doses equilibradas. E em excesso, provoca muita conversa e pensamentos acelerados e confusos. Provocando precaução. E o azul, essa cor preferida da maioria dos homens e de pelo menos 35% das mulheres, representa calma, confiança, tranquilidade e seriedade. Aumenta a criatividade, a contemplação e até a espiritualidade. Além disso, o azul é frequentemente utilizado em negócios corporativos, porque é produtivo e não invasivo. Cria um senso de segurança e promove confiança na marca. Diminui o apetite. Olha aí uma dica. Estimula a produtividade. É associado com água, com paz. E na decoração, ele pode ser usado em grandes áreas, sim. Sem se tornar-se cansativos. Mas deve ser combinado com outras cores, para evitar a monotonia. Mais escuro, transmite autoridade. Sendo usado em portas e ambientes formais. Na cromoterapia, passa-nos a calma e serenidade. Também é asséptico e desestressante. No Feng Shui, é uma cor calmante e traz tranquilidade aos ambientes. Muito cuidado em locais cujas paredes são pintadas de azul claro, pois irá provocar sono em excesso. Já para quem é muito agitado, é uma cor recomendada para cômodos. O laranja é essa cor cheia de energia e por isso é usada como estimulante. Inclusive em cosméticos anti-idade, em propagandas relacionadas a consumo, ou a estimular apetite, ou então quando a gente quer dar energia a alguma coisa. Como por exemplo, nos cosméticos anti-idade. A cor laranja é uma cor equilibrada, vibrante e cheia de energia. Também é amigável e convidativa. Reflete calor, excitação e entusiasmo. É muito ativo, alegre e sociável. É menos excitante do que o vermelho, mas é agradável e estimulante. Usado para chamar atenção, associado com realeza, sabedoria e respeito. Representa uma marca, serviço ou produto criativo, inteligente e imaginativo. Não é à toa que a cor usada nas vestimentas dos monges, por exemplo. Na decoração, inconscientemente, lembra sabores agradáveis, sendo muito usado em cozinhas. Abre e estimula o apetite. Pode ser usado em sala de jantar, em uma só parede, por exemplo. Ou em tons mais suaves da escala do laranja. Em tons mais escuros, ela sugere estabilidade. Na cromoterapia, auxilia a mente a assimilar novas ideias. No Feng Shui, em pequenas doses, estimula os sentidos, a criatividade e a comunicação. Boa para as áreas da casa que quer se estimular, por exemplo, o diálogo, como sala de visitas, de jantar e cozinhas. Em excesso, pode provocar conversas demais e até rebeldia. Verde é uma cor equilibrada e rejuvenescedora. Representa estabilidade e possibilidade. Associada à saúde e à tranquilidade. Representa o crescimento, a vitalidade, a abundância e natureza. É símbolo da fertilidade. Tem efeito calmante e alivia o estresse. Bom para criar também campanhas para chamar a atenção, como compre agora, acesso imediato. Na decoração, é uma cor muito usada. No chão nos lembra a natureza. Não incide muita luz, mantendo a cor original. Em locais abertos, complementa madeira, jardins e outros itens ligados à natureza. Cromoterapia, como sendo a cor da natureza, traz força, equilíbrio e progresso mental e corporal. Acalma o sistema nervoso e os sentidos. Também significa esperança e satisfação. E auxilia em processo de cura de doenças. No Feng Shui, é uma cor que representa o elemento madeira. Muito cuidado ao usar com cores vermelha, pois em associação com o verde, o local ficará muito quente. Deve-se usar em banheiros, para elevar a energia deste local. E para casas com problemas de saúde, o verde também é uma ótima ferramenta de cura para o seu ambiente. Como o verde é associado à saúde, tranquilidade, natureza e dinheiro, Ele também faz uma ligação em marketing com marcas ricas. Usado nas lojas, para relaxar os clientes e também frequentemente usado para promover as questões ambientais. A cor roxo. Alguns chamam de violeta, outros chamam de lilás. Por quê? Porque cada um consegue perceber a cor de uma certa forma. Por isso que existem escalas cromáticas com diversos nomes. Cada uma é usada de diversas formas. Paleta, escala CMIC, RGB, usada muito em gráfica. Escalas cromáticas usadas em decoração, em moda. Para que? Para codificar as cores, para que exista pelo menos um determinado consenso com relação a elas. Então, aqui nós vamos chamar ela de roxo. Então, aqui, como roxo ou violeta, representa a nobreza, a riqueza, o sucesso e a sabedoria. É muito calmante. Muitas vezes está relacionada à intuição e à espiritualidade. Estimula a área do cérebro de resolução de problemas e de criatividade. Essa cor, numa escala mais suave, pode ser usada sozinha em ambientes. Agora, se ela for usada apenas de uma forma, na sua forma monocromática, ela pode cansar. Mas, tem toda essa função relacionada também à intuição e à espiritualidade, podendo, conforme o caso, ser usada com mais excesso para esse fim. Tem efeito purificador na cromoterapia. Transforma as energias negativas em positivas. Ótimo para a saúde também, assim como o verde. Acalma o coração, a mente e os nervos. Em Feng Shui, traz tranquilidade, sossego e calma. Estimula a espiritualidade. Nas casas, o melhor local para uso é em locais de meditação e oração. Em excesso, ela pode trazer depressão e ansiedade. Por isso que a gente vê também essa cor roxo-violeta muito associada a marcas ligadas à farmácia, à saúde, à medicina. O branco é a soma de todas essas cores primárias que a gente mostrou agora. Em decoração, o ambiente todo branco, dependendo da pessoa, pode trazer calma. Já para outras, pode trazer frieza, tristeza e impessoalidade. O branco nos passa também uma sensação de limpeza. Agora, o branco, ele só é branco quando recebe uma luz intensa direta. Senão, ele acaba tendo a sua cor transformada. Em cromoterapia, o branco potencializa as demais cores, representa a luz divina. Em Feng Shui, é uma cor neutra, pode ser usado em qualquer ambiente. Em demasiano ambiente, nos passa uma sensação de infinito, frieza, vazio e hostilidade. Deve-se quebrar o branco, talvez com quadro, móveis, acessórios. Preto é a inexistência de cor ou ausência de luz. Em decoração, é usado em pequenos detalhes, principalmente quando queremos fazer um efeito especial. Deixando o ambiente fino, chique. Muito bem usado para fazer contrastes, principalmente com o branco. Muito usado no teto, como pé direito, muito alto de lojas, quando se quer dar uma sensação de que esse pé direito é mais baixo. Ou então em ambientes que queremos um efeito mais cenográfico. Em cromoterapia, é o oposto da luz, é a escuridão total. Não se usa em cromoterapia. No Feng Shui, é opressivo e depressivo. Representa o elemento água e deve ser usado com muito cuidado. Em geral, é usado em detalhes na decoração da casa. E na moda, o preto bem empregado é sempre chique. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou mostrar para vocês o resultado disso tudo. Te espero. O paisagismo interage no estilo e beleza de sua casa. Aqui nos Jardins e Gramado e Santos, você encontra uma diversidade de plantas ornamentais, árvores frutíferas, gramas, forrações, terra, adubos, pedras, vasos e muitas mudas para seu jardim. Torne seu jardim um lugar belo, onde você fique em contato com a natureza. Desfrute seus momentos de lazer e relaxamento. Venha nos conhecer e fazer um orçamento. Temos certeza de poder corresponder às suas vontades. Com preços acessíveis, Jardins e Gramado e Santos. Rodovia PR 218, quilômetro 1. Fone 43-3274-7500. Palate. Uma nova referência em móveis. Sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate. Avenida Gaturamo, 455. Fone 43-3152-4565. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias. Executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, Quiosques, pérolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico. Rua Saíra Ouro, 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Revele mais pagando muito menos. A SH Marabá está com promoção incrível para você guardar seus momentos mais felizes. Revele 50 fotos, 10 por 15 e pague apenas R$ 14,99. Não perca essa chance. São 50 fotos por apenas R$ 14,99. Tenha nas mãos suas melhores lembranças. SH Marabá Foto e Presentes. Em Arapongas, na Rua Condor, 1286. No ar, o terceiro bloco do Casa Ideal de hoje, falando das cores. Já viajamos pelas cores primárias, falamos da influência delas no marketing, na decoração, nas artes, até na música. Agora, o resultado disso tudo é a influência que as cores têm na vida das pessoas. Daria centenas de programas Casa Ideal falando só de cor, falando de tendências, falando de efeitos, falando de tudo. Mas, hoje eu quero chamar a atenção para vocês do efeito que as cores podem fazer na vida das pessoas. Mudar a cor da casa, mudar a cor do ambiente, é como se você estivesse vestindo uma roupa nova. Isso revigora, isso traz uma outra energia, isso traz alegria, ou então traz os efeitos terapêuticos que a gente conversou nos outros ambientes, ou então define estilos. Mas, uma maneira de resumir, de uma certa forma, isso tudo que a gente falou sobre a influência das cores no ser humano, é mostrar para vocês, gente, um projeto de uma empresa de conhecimento nacional, que ela disponibilizou aos brasileiros, impactou mais de 31 milhões de pessoas. Com esse projeto, que chama Projeto Tudo de Cor para a Sua Vida, ela fez com que a cor transformasse, de certa forma, a vida de muita gente. Foram quase 5 mil imóveis pintados por essa iniciativa privada, ainda convidou alguns padrinhos, que são celebridades nacionais, que trouxeram amigos, familiares, pegaram jovens que estavam sem formação e formaram quase 3 mil novos pintores para dar cor à vida de um monte de pessoas. Foi feito em diversas cidades do Brasil, em monumentos históricos, em pontos turísticos, em locais conhecidos ou não, em casas, em comunidades, em locais como Florianópolis, Santa Catarina, Ouro Preto, Minas Gerais, Paraty, Rio de Janeiro, a Comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, Olinda, em Pernambuco, e assim mais uma série de outros locais por todo o Brasil. Fique com os depoimentos e algumas imagens de um resumo do que foi esse projeto que, através da cor, transformaram a vida de algumas pessoas. O projeto Tudo de Cor para Você veio para colocar em prática a missão da Coral, que é levar cor para a vida das pessoas, provando que as cores realmente têm o poder de mudar suas vidas e os lugares onde elas vivem. O projeto acontece em quatro grandes etapas. A primeira é a seleção de um local a ser pintado. A comunidade é escolhida pelo seu valor histórico e arquitetônico e pela relevância do projeto para as pessoas dali. A segunda etapa é a do diálogo, da conversa, dos combinados. As lideranças locais são contactadas e define-se um padrinho para o projeto. Forma-se um comitê com participação de autoridades locais e pessoas da comunidade para conversar sobre o projeto. Essa etapa é muito importante, porque é a partir das tradições locais e da opinião de todos que o projeto será realizado. Depois de tudo definido, vem a terceira etapa, que é a da transformação. São oferecidos treinamentos para aprendizes e pintores locais, que mutirão com a ajuda de voluntários de toda a comunidade, contando também com o engajamento de funcionários e clientes da Coral, preparam e pintam as casas de acordo com o que foi sonhado conjuntamente. Neste dia, todo o processo é gravado e transformado em comercial, utilizando a ação e os depoimentos das pessoas envolvidas. Depois do trabalho realizado, todos se juntam para a última etapa, a celebração. Nessa grande festa, com direito a show de música e presença de autoridades e moradores, é feita a formatura dos aprendizes, que no futuro irão continuar o ofício da pintura profissionalmente. A Vanda Coral viaja por todo o Brasil, e com a participação ativa das comunidades, a ação tem deixado muita cor e alegria pelos locais onde passa, mostrando o poder de regeneração da cor para pessoas e comunidades. Então, depois dessas imagens da nossa conversa sobre cor, fica aqui o nosso desejo para que tua vida seja sempre muito colorida. E que você tenha uma abençoada semana cheia de cor. Até mais no próximo Caso Ideal e eu te espero. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho